Está começando nesta segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a influência e em patrocínio todas as unidades básicas de saúde e policlínica já estão com as vacinas sendo disponibilizadas para o público alvo desta campanha que tem novidade quando os profissionais da educação também poderão ser imunizados como destaca o secretário municipal de saúde Humberto Donizete Ferreira Realmente é uma campanha muito importante não só por ser uma campanha nacional, mas que está acontecendo aqui em patrocínio haja visto que este ano inclusive teve algumas modificações ou seja, entraram outro tipo de pessoas nessa campanha que foram os professores então além do público alvo dos anos anteriores este ano também é público alvo nosso e do Brasil inteiro os professores tanto da rede estadual como municipal dentro do que o Ministério da Saúde avalia baseado em dados do IBGE patrocínio vai ter uma cobertura mais ou menos em torno de 22 mil pessoas que serão imunizadas ou seja, dentro desse público alvo uma população em torno de quase 90 mil habitantes nós vamos ter uma vacinação em torno de 25% segundo dados do IBGE e também preconizado pelo Ministério da Saúde é o número suficiente para fazer a cobertura de todas aquelas pessoas do nosso município que precisam ser imunizadas com essa vacina Público alvo qual é Humberto? A partir de que idade? Bom, veja bem, o público alvo nós temos as crianças de 6 meses e menores de 5 anos toda a gestante independente da idade gestacional aquelas mulheres que já tiveram crianças ou seja, até 45 dias após o parto nós vamos ter os trabalhadores da saúde que inclusive nós já começamos a vacinar esses trabalhadores na quarta-feira e devemos estar completando aí de hoje para amanhã nós temos todos os indivíduos com 60 anos ou mais a população privada de liberdade ou seja, os nossos detentos também vai ter o dia especial para fazer essa vacinação e as pessoas portadoras de doenças crônicas e também nós, como eu disse, os professores da rede pública e privada que este ano entrou nessa relação do alvo para vacinação da influência no ano de 2017 Todas as unidades de saúde, inclusive a Policlínica, a gestão com essas doses para receber o público? Sim, nós já começamos a receber a partir de quarta-feira é lógico que nós não recebemos tudo de uma só vez porque nós dependemos da dispensação do Ministério da Saúde e também até mesmo para acomodar segundo as informações que nós temos, não vai deixar faltar à medida que for necessário, vão estar abastecendo as nossas salas de vacinação portanto, nós vamos ter nas nossas UBSs e também vamos ter na Policlínica e outra coisa que nós queremos deixar também, já aproveitar a oportunidade que nós vamos ter o dia D, que é o dia nacional da vacinação no nosso caso aqui, vai ser dia 13 de maio, no sábado onde todas as nossas UBSs e a Policlínica, no horário de expediente vai estar à disposição de toda a população para que a gente possa fazer realmente essa cobertura de forma bastante eficiente oportunidade que nós vamos dar àquelas pessoas que às vezes por um motivo ou outro motivo de trabalho, não possa estar sendo vacinado durante o dia e durante a semana nós já estamos aí preparando esse dia D que será dia 13 de maio Obrigado pela participação Nós é que agradecemos e pedimos a compreensão e a colaboração da população principalmente dessas pessoas que tenham que ser imunizadas para que dentro da programação das UBSs perto das suas casas vão vacinando para evitar que fique sem vacinar que a gente possa atingir a nossa meta e com isso nós estamos imunizando a população e queremos também pedir a colaboração daqueles que não estão nessa faixa de vacinação ou seja, não é a Secretaria de Saúde ou a UBS que não quer fazer a vacinação é porque não pode e não deve ser vacinado até mesmo porque como tem um alvo ou seja, tem um público alvo nós temos que fazer essa vacinação primeiro porque nós temos que atender ao Ministério da Saúde tudo isso é notificado nós temos que fazer as notificações não tem como você vacinar um e notificar outro portanto, nessa primeira hora nós vamos estar atendendo o público alvo é lógico que se sobrar vacina nós podemos estar fazendo alguém fora dessa discriminação já do próprio Ministério da Saúde Repórter Renato Oliveira Difusora, tá ligado? Tá informado